Fortalecei, Senhor, Vossa Igreja, para que ponha sempre, em primeiro lugar, o ser humano, a sua salvação integral, vos pedimos. Escutai, Senhor, a súplica do Vosso povo. Abençoai o Papa e os ministros ordenados, para que possa cumprir a missão de promover a vida dos pobres, vos pedimos. Escutai, Senhor, a súplica do Vosso povo. Dai firmeza e ânimo a todos os que abraçam o compromisso de viver e anunciar o Evangelho, vos pedimos. Escutai, Senhor, a súplica do Vosso povo. Comunai de graças e consomação os doentes e sustentais a esperança de cura, vos pedimos. Escutai, Senhor, a súplica do Vosso povo. E nominai nossos governantes, para que se entendem o bem-estar de todos os cidadãos e tenham a paz entre os povos, vos pedimos. Escutai, Senhor, a súplica do Vosso povo. Abençoai todos os que se encontram na festividade do Carnaval, para que o Senhor os abençoe e os proteja, vos pedimos. Escutai, Senhor, a súplica do Vosso povo. Abençoai, Senhor, e protegeis o Vosso Filho Marcos, que hoje foi batizado, para que ele dê testemunho de vós entre os vossos irmãos, nós os pedimos. Escutai, Senhor, a súplica do Vosso povo. Escutai, Senhor, a súplica do Vosso povo. Tudo isso vos pedimos, por Jesus Cristo, o Vosso Filho, e convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Você que trouxe o seu relógio com o bismo, levante o livro e o relógio para a bênção da família, bênção do trabalho. Olhai, Pai de bondade, para os vossos filhos e filhas que hoje vieram à vossa casa, trazer a parte que vos pertence, o dízimo. Ajudai, Senhor, que nunca falte em vossas mesas o pão de cada dia, nunca falte em vossos lares o pão da fraternidade, do amor e da paz. Dai, Senhor, trabalho aos desempregados e perseverança aos que estão trabalhando, para que possam dignamente sustentar vossas famílias e ser dignos, Senhor, de todo o respeito, de toda a prosperidade. Tudo isso vos pedimos, por Jesus Cristo, o Vosso Filho, e convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Reza em oração do bismo, repita comigo. Recebeis, Senhor, a minha oferta, não é uma esmola, porque não sois mendigo, não é o resto que me sobra, que eu vos ofereço, pois não precisais. Essa importância representa, Senhor, o meu amor, pois se tenho, é porque me destes. Amém. Agora nós iremos, então, nos organizarmos, uma fila única, no corredor central, traz o Senhor em relógio, com o dízimo, coloca na urna, e passa do outro lado para receber as bênçãos nas mãos, nas mãos de trabalho, as mãos que se estende a Deus, para louvar e agradecer. Se você tem fé, fique de pé, se você não vive nesta profissão. Vamos, irmão, levante, caminhe com disposição, trazendo a sua oferta, de acordo com o seu coração. Se você tem fé, fique de pé, se você não vive nesta profissão. Se você tem fé, fique de pé, se você não vive nesta profissão. Vamos, irmãos, partir, nosso Deus é comunhão. Se você tem fé, fique de pé, se você não vive nesta profissão. Se você tem fé, fique de pé, se você não vive nesta profissão. Vamos, irmãos, coragem, não importa o que tem razão. Se você tem fé, se você não vive nesta profissão. Vamos, irmão, levante, caminhe com disposição, trazendo a sua oferta, de acordo com o seu coração. Se você tem fé, se você não vive nesta profissão. Vamos, irmão, levante, caminhe com disposição. Vamos, irmão, coragem, não importa o que tem razão. Se você tem fé, se você não vive nesta profissão. Se você tem fé, fique de pé, se você não vive nesta profissão. Vamos, irmão, levante, caminhe com disposição, pra sirva a sua oferta, tenha pouco com o seu coração, se você tem fé, fique de fé, se você, irmão, entre nessa procissão, se você tem fé, fique de fé. Se você, irmão, entre nessa procissão, vamos, irmãos, coragem, não importa o que tem nas mãos, se hoje não tem nada, ofereça o seu coração, se você tem fé, fique de fé, Se você, irmão, entre nessa procissão, se você tem fé, fique de fé, se você, irmão, entre nessa procissão. Sabe, Senhor, o que tem nos vedou? Sabe, Senhor, o que tem nos vedou? Sabe, Senhor, o que tem nos vedou? Buscando a união. Sabe, Senhor, o que tem nos vedou? 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 Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, encantáveis, unhos de glória e louvor, Senhor Pai de infinita bondade. Pela palavra do evangelho do vosso Filho, reunistes uma só igreja de todos os povos, línguas e nações. Vivificada pela força do vosso Espírito Não deixais, por meio dela, de congregar na unidade todos os seres humanos Assim, manifestando a aliança do vosso amor A Igreja transmite constantemente a alegre esperança do vosso reino E brilha como sinal da vossa fidelidade Que prometestes para sempre em Jesus Cristo, Senhor nosso Por esta razão, com todas as virtudes do céu Nós vos celebramos na terra, cantando com toda a Igreja uma só voz Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo, do céu e da terra Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo, do céu e da terra Rosana, Rosana, Rosana Rosana nas alturas Rosana, Rosana Rosana nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor Rosana nas alturas Rosana, Rosana, Rosana Rosana, Rosana Na verdade Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos E sempre os assisteis no caminho da vida E sempre os assisteis no caminho da vida Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós Quando nos reunimos por seu amor Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós O vosso Filho permaneça entre nós Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis do vosso Espírito Santo Para santificar esses dons do pão e do vinho Afim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Mandar em vosso Espírito Santo Na véspera de sua paixão durante a última ceia Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu E o deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e comem, isto é o meu corpo, que será entregue por vós E o meu corpo, que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia Jesus tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente E o entregou a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Tomai todos eicod healing Tempo facturar Tomai todos eicodutos Fazer isto que Zig Jillian Valor花 Tomai todos eicodãos Tomai todos eicodades Azequadista Eis o mistério da fé. Todas as vezes recomeço deste pão e bebendo deste cálice, anunciando o Senhor da vossa morte, enquanto esperamos a vossa vida. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizeste-lhes entrar na glória da ressurreição e colocaste-lhes à vossa direita. Anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitável, ó Senhor, a nossa oferta. Renovai, Senhor, a luz do Evangelho a vossa igreja. Fortalecei o vínculo da unidade entre os fiéis leigos e os pastores do vosso povo. Em comunhão com o nosso Papa Bento XVI e o nosso Bispo Dom Aldo e os bispos do mundo inteiro, para que o vosso povo, neste mundo ilacerado por discórdias, brilhe como sinal profético de unidade e de paz. Confirmai a caridade do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs. João Maria Calvalcante, no seu trigésimo dia, que adormeceram na paz do vosso Cristo e de todos os falecidos cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa paz e concedei-os no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-os, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco. E em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, Senhora Aparecida, com os santos apóstolos e mártires, e todos os santos vos louvaremos e glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém.